Ninho dos corvos. Onde estou? Estou do lado do porão. Legal. Está aqui no porão. Já vou ficar por aqui. Eu não vi estar aqui no grupo também? Eu parei na habilidade dele. Vou ver os perks. Tem um perk dele e ele machuca depois de um tempo. Tem por lá a palha de palha. Coloca aí. O perk desativa. Não, mano. Estou guardando o baú. Se você não mexer no baú, você pode ir embora. Você está ligado que o problema é o baú, né, cara? Não, para de me chamar. Nossa, você tem um monte de didi, velho. O que é ter um monte de didi? Se alguém vier mexer no meu baú, vai tomar. Não mexe no meu baú. Você é vergonha da palha fechou. Eu devia ter colocado o nome do que o Pepper colocou lá. Buba, Chess Defender. Sou a palha. Aqui. Sai daqui, vocês dois. Sai, vai embora. Me deixa em paz. Olha os caras. Não. Não. Mano, no Botica tá muito melhor esse áudio. O vídeo original. Entendi por que. O Brenner tá baixando o Rocket? O que é ele? Nem sei. Que difícil. Boa, Dennis. O pior é que eu acho que não tem como defender. Porque esse cara aqui. Conseguiu, o cara não tinha DS. Se ele tivesse DS, tinha dado errado isso aqui. A não ser que ele tenha DS, o tempo tenha acabado ali. Sei lá. Não, parece que não. Defendi o baú, mano. O cara relou no baú e morreu. Acabar a partida eu vou lá e falar. Não toca no meu baú. Ai, meu Deus do céu. a pessoa foi embora. A pessoa foi, pessoal, que tava sentindo nesse momento. Deixa eu falar aqui, no final agora. A pessoa foi embora. Deixa eu falar aqui, no final. Pega meu baú Mas o que você queria fazer? Enganchar os quatro? Não, mano O objetivo ali era ninguém conseguir abrir o baú O baú era meu, entendeu? O baú ali do porão era meu baú Relou no baú, morre O único que eu batei foi o cara que mexeu no baú O cara relou no baú Coloquei ele no gancho Eu só queria matar ele Era o defensor do baú E ninguém conseguiu tirar nada do baú Eu só queria minha lanterna Mano, eu derrubei a lanterna sua Porque na verdade se você fosse pegar a lanterna Eu ia deixar se pegar O problema era só o cara O cara que relou no baú E ia morrer Caraca, mano Putz, mano, você deixou sua lanterna lá? Você não era o cara que morreu, não, né? Porque eu não ia bater em mais ninguém Se nenhum relasse no baú Podia pegar a lanterna e ir embora Estava de boas Ah, você é o cara que foi no baú Putz, mano, putz, que azar, velho Que azar, velho Que azar Eu só tava ali pra defender o baú, velho É meu único objetivo Pô, velho Devia ter outros baú pelo mapa Eu só tava protegendo aquele baú lá Mas é assim, Everton Você vê um buba parado no porão Que ele não reage nem quando você chega perto Entendeu? Mas ele não tá FK A menina tava tentando cegar E eu tava virando a cabeça Não mexe no baú do cara, mano O cara tá protegendo o baú Tem eu, tem um outro colega meu Que de vez em quando faz isso também De ficar protegendo o baú no porão Só de zoeira E tem uns caras online aí Que eu já vi fazendo essa parada também Então, cara Eu tive essa ideia Porque o colega meu entrou hoje na Steam O nome dele era Bubachestdefender Eu falei, bora Eu vou fazer essa parada também Pra ver o que rola Eu quero embora Eu quero embora Ai, caramba Ô, valeu por aparecer aí na live, cara Obrigadão Por ter vindo aí